Na área rural de Periquito, a Polícia Militar prendeu dois homens. Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, uma espingarda e munições calibre .20, 123 pedras de crack, 29 pinos de pasta base de cocaína e um celular. A prisão e as apreensões aconteceram durante a Operação Êxodo da Polícia Militar. Os policiais receberam denúncias de que os dois homens estariam cometendo diversos crimes na região.